O sol do vaso com o sangue Vivo um poema cantado de um faro que eu invento Não falar, nem passar-me Mas quando a ronda a cantar Exalas as alas sem escudar E chorei, chorei, em poetas do meu país Pronto, estarei as mães Na vida que nos juntou E se vocês não estivessem em meu pé Então não havia fã Nem fristas como eu sou Neste voz Tendo vida Quem me preocupa com os vós Poetas da minha vida A loucura Não ouvi-me só dizer Mas vem desta loucura De cantar e sofrer Mas vai-me só chorar Que poetas do meu país Pronto, estarei as mães Na vida que nos juntou E se vocês não estivessem em meu pé Então não havia fã Nem fristas como eu sou E se vocês não estivessem em meu pé Então não havia fã Nem fristas como eu sou E se vocês não estivessem em meu pé E se vocês não estivessem em meu pé